Esse, 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 esse é DJ Silvério, faz sucesso com as novinhas O GW tá cantando, faz boleta gostosão O GW tá cantando, faz boleta gostosão Hoje o couro tá comendo e ela faz a posição Flequim, 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 flequim Flequim, 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 flequim Só na xereca, garota, na piroca, não tem um baridão Flequim, só na xereca, garota, na piroca, não tem um baridão Hoje o couro tá comendo e ela faz a posição Flequim, só na xereca, garota, na piroca, não tem um baridão Ela quer me provocar, ela quer bagulho doido Senta, senta, senta no pimpolho Senta, senta, senta no pimpolho Senta, senta, senta no pimpolho Ela quer me provocar, ela quer bagulho doido Senta, senta, senta no pimpolho DJ Silvério Solta a putaria, porra 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 O GW tá cantando, faz mulher tá gostosão Hoje o couro tá comendo e ela faz a posição Flequim, 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 flequim Só na xerenga, garota na piroca, não tem um baridão Hoje o couro tá comendo e ela faz a posição Flequim, só na xerenga, garota na piroca, não tem um baridão Ela quer me provocar, ela quer bagulho doido Senta, senta, sentado pimpolho DJ Silvério, solta a putaria porra Solta a putaria, 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 porra